É ele! Não, 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 não! UL começa! Quem ganhou aqui tá no final, hein! OU! 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 Pra acabar com esse cara Eu faço sua mente A diferença entre vai ser que eu ouça a mente Já que você entrou aqui casualmente Eu vou fazer você cair gradualmente Pessoa que eu vou falar Você sabe mano que agora é o confessionário De rima aqui na sua cara Que já dispara Você sabe parceiro que minha ideia não para Você falou que era inteligente Eu sou mais Sou tipo cliente, isso hoje Fugindo de alta atrás Pra ser a sua experiência Conhecimento Você sabe que eu causo o seu falecimento Porque você tá ligando Você é um saco de experimento E você não representa aqui no argumento Porque o super style É muito fedorento E quando você rima É muito fraudulento Não deixo você ir pra BH pra envergonhar o meu estado Devia ter ficado em casa e pego um atestado Você sabe que do microfone eu manjo Só venho aqui hoje porque de domingo não passa carinha de anjo Você é infantil O MC não mentiu Você sabe que agora ele pega Chegou e já fluiu Na verdade no pit eu me assanho Pego o dois e amarro Você tem um feitiste meio estranho Todo mundo percebeu Aqui você sabe que você já recebeu Eu vou fazendo você de saco de pancada É uma docenta sim A sua cara é alombada Eu tô passando por cima Entrando no clima Aqui você pede mesmo se fosse esgrima Deu pra entender Eu passo a rima inteligente Não sou extremendo não Atubo cada mente que tá ouvindo Por isso você percebe Você é chato e não representa plebe Bata de frente comigo Tipo abismo Eu não rimo com as palavras Faço malabarismo Essa é a diferença Agora eu vou ter que subtrair com sua presença Ser ignorante Desistressante Eu tenho um bom não ter a pegada de gigante Não Você pode tentar Só que o MC cheguei de aposentar É um motocleta Eu tenho caráter Onde você vai sair no estado de cadáver Chato Então reformule Você consegue ser mais chato Que esse beat do Jahuli Porra Jahuli não tem chave, hein, mano É de cadáver Então chega o índice franco Venho te assombar É igual a pegadinha do Silvio Santo Você tá ligado? Essa aqui é óbvio Falou de atestado O seu atestado vai ser óbvio Porque essa fita que eu faço Porque essa fita que eu faço Eu represento nesse compasso Falou de anjo Mas aqui eu vou ser cruel Já que é o anjo Então eu sou o anjo Gabriel Você só fica aqui porque Então veste é de verdade Já que sou solo humana Reduz a velocidade E dessa fita que eu faço Ou melhor Reduz a sua prepotência Porque fazer Rima boa Faz parte desse regulamento Você tá ligado aqui no argumento Então eu chego só nesse momento Quer ganhar de mim? Então faz uma carta de requerimento Não, não, não O Garnetti começou na outra Você começa nessa Não, não A gente não vai ter tisou não É enxoto, cara A futura direção tá boa Voto de gordão, Gu Quem gostou das rimas de mototreta, faz barulho Quem gostou das rimas de Gu, faz barulho